Agora vamos mostrar um projeto da Universidade Estadual do Piauí que vai ajudar a produção e a comercialização de produtos agrícolas, olha só, em picos. O nosso repórter e correspondente da região, Danilo Eliezer, tem os detalhes. O projeto busca atender as necessidades dos agricultores locais que enfrentam dificuldades devido aos altos custos de produção. A gente pensou num projeto com a cultura do feijão e do milho, que são culturas extremamente importantes aqui na região, e que ao mesmo tempo a gente tentasse diminuir ao máximo o custo ao produtor e tentasse também, de certa forma, aumentar o seu lucro. Então a gente pensou em utilizar produtos biológicos para esse fim, utilizando-se bactérias solubilizadoras de nitrogênio e fósforo, a fim de que tivesse um menor custo para o agricultor, essa bactéria vai ficar ali no solo, vai beneficiar o solo, melhorar a qualidade do solo e vai solubilizando esses nutrientes que são extremamente importantes para essas duas culturas, lembrando que são dois macronutrientes. E ao mesmo tempo também diminuindo essa dependência que tem dos agricultores em relação ao produto químico que a gente está falando na questão de adubos. Atualmente o projeto encontra-se em fase de montagem, faltando apenas alguns equipamentos essenciais para a realização do projeto. A análise do solo já foi concluída e agora falta a adubação para, enfim, a plantação do milho e do feijão. Por mais que seja um projeto acadêmico, o ESPTEC não será desenvolvido dentro da instituição. Devido às reformas de ampliação que o Campos de Picos passa atualmente, a iniciativa será desenvolvida em um terreno cedido pela Associação dos Produtores Piauienses de Alho. A gente já adquiriu, de acordo com o recurso, foi um recurso de um pouco mais de R$ 23 mil, 70 a 75% desses recursos a gente já adquiriu. O monocultivador, um peagâmetro para fazer a análise de solo e também fazer a recomendação de adubação. A estufa, que vai fazer a análise de densidade e aí a gente vai determinar também a quantidade de água, a quantidade de rega que a gente vai realizar. E já fizemos também a análise de solo, escolha da área, marcação da área com GPS. A análise de solo também já recebemos e a partir da análise de solo nós vamos colocar os três tratamentos em questão. Além de parceiros, o projeto conta com o apoio de todos os professores efetivos do curso de agronomia e dos alunos da instituição, que decidiram unir esforços para fortalecer a produção local. Eu já venho com a linha de pesquisa sobre o feijão, na qual eu trabalhei em laboratório, usando o extrato pirolenhoso. Agora estou tendo essa grande oportunidade de estar indo para campo, trocando conhecimento com produtores, professores. Isso tem adquirido muito conhecimento na qual, quando a gente for para o mercado de trabalho, vai ser gratificante para a gente, além de estar contribuindo com os produtores. Excelente, é isso mesmo, o conhecimento que se adquire ali, dentro da universidade, na prática, junto com os produtores rurais, essa troca de conhecimentos, aliás. É isso mesmo, o conhecimento que se adquire ali, dentro do curso de agronomia e dentro do curso de agronomia e dentro do curso de agronomia e dentro do curso de agronomia. Obrigado.